Música Estamos a partir de agora falando com o nosso palestrante de hoje aqui na Reno Almoço da SIC falando de inovação, falando de tecnologia, falando de uma marca que se chama 3M competindo aí, sendo uma referência mundial destaque agora em 2012 como referência top de linha no Brasil na inovação e isso não é para qualquer um, é pesquisa, é desenvolvimento, é parcerias é na prática ter essa imagem, essa credibilidade no mercado, no dia a dia É um prazer trabalhar com inovação é uma delícia, é uma tremenda oportunidade trabalhar com inovação porque resolver essa equação mexe com todo mundo, ninguém inova sozinho e o bacana assim que quando dá certo, dá certo porque é bom mesmo porque se não for bom e está na equação, o mercado não aceita, não compra então é uma sensação de muita gratificação também trabalhar em toda essa cadeia e conseguir levar a coisa para frente e fazer funcionar e todo mundo é importante, eu falei na apresentação, Carlos, eu sempre gosto de reforçar de novo assim, ninguém inova sozinho, você precisa da cadeia de fornecedores, você precisa de uma série de gente dentro da sua empresa você precisa de parceiros, hoje nós vemos aqui através da Naifitas que nos representa aqui em Caxias então assim, se a gente não tiver tudo isso muito bem desenvolvido, em algum lugar a equação dá errado dá divisão por zero, você é engenheiro, Carlos? dá divisão por zero e não funciona e é quando a gente fala em inovação, fala em resposta no mercado, é resultado e o mercado comprando o produto é, exatamente e tudo isso começa com um pensamento estratégico muito antecipado muito antecipado, as maiores inovações foram sacadas de necessidades que não estavam endereçadas a gente tem tantos exemplos recentes com esse viés aí na ideia então a gente tem que ter muito pensamento estratégico para inovar não é sair aí em busca de ideias porque eventualmente você vai encontrar uma ideia boa mas acho que é mais ou menos como sair em qualquer terreno buscando ouro é difícil, dá para encontrar? Dá, mas é difícil então é melhor você entender qual é a mina que dá ouro, se preparar o que eu faço com o órgão o que eu faço, exato, qual é o destino, qual é o endereço de mercado desse ouro e tudo mais então aí começa a história não é sair correndo atrás de ideia, não é isso nós estamos falando de uma 3M há quanto tempo no mercado? há quanto tempo já existe? a 3M é uma empresa americana 3M significa Minnesota Mining Manufacturing uma empresa americana do estado de Minnesota surgiu em 1902, foi criado em 1902 tem uma história interessante de expansão geográfica há tempo atrás, tempos atrás 3M veio para a América Latina na realidade em 1946 então já está aqui no Brasil já há 66 anos de história de Brasil então quando a gente fala assim de um durex quando fala de uma fitinha aí de colar com o cara parece uma coisa assim, isso é simples porque alguém lá atrás conseguiu fazer aquele produto para colocar, embalar, distribuir chegar no mercado também é, essa outra coisa muito interessante porque as vezes as pessoas associam inovação a algo extremamente complexo uma tecnologia nova, muitas vezes é assim mas outras não a gente trabalha com necessidades do dia a dia que podem ter uma solução simples tem um outro amigo que fala de inovação que fala que o Brasil está cheio dessas oportunidades de inovação ele diz lá que a probabilidade de inovação é proporcional à gambiarra quanto mais gambiarra você encontra maior a chance de você inovar então quando a gente olha no mercado brasileiro e vê a perda da indústria de construção caramba, olha só quanta oportunidade de inovação a gente não tem para minimizar essa perda pode ser complexo, mas pode ser um negocinho muito simples então você estava lembrando da história da esponjinha da Scott Bright é uma outra coisa interessante porque hoje todo mundo vê a esponjinha lá na cozinha e acha que aquilo lá sempre existiu e não é assim, no passado havia uma dificuldade de fazer a limpeza ali e tal escova de aço escova de aço e tal e hoje a gente tem um produto aí que está incorporado no dia a dia outro exemplo disso também é o post-it que está no dia a dia das pessoas uma coisinha simples e que o mundo inteiro conhece perspectiva é boa, na prática a gente tem muita oportunidade tem muito mercado, a briga é grande a 3M já vem estruturada para isso a 3M, quantos funcionários tem a nível mundial? 80 mil funcionários no mundo no Brasil 4.200 funcionários diretos com 7 fábricas 5 no estado de São Paulo uma em Manaus e a última, mais recente, aqui no Rio Grande do Sul em Bom Princípio aqui pertinho faturando o que o faturamento global hoje? o global da empresa no ano passado, em 2011 foi 30 bilhões de dólares um terço desse faturamento é faturamento americano que é a empresa americana então sobram 20 fora dos Estados Unidos o Brasil representa 1 dos 20 o que nos coloca entre as 5 maiores subsidiárias do grupo e hoje fora dos Estados Unidos a gente já tem a China a China em pouco tempo de existência com 3M cerca de 10 anos na China 3M da China já é o dobro 3M do Brasil com 2 bilhões de dólares aí tem muito mercado mas é um prazer receber aqui uma marca gente preocupada em inovar em construir alguma coisa diferente facilitar o processo do dia a dia tiver um vidrozinho numa janela às vezes num prédio você dá conta que tem uma dupla face a gente usa na nossa empresa de elevadores pra colar também lá o vidro isso então a gente tem na prática gente parceira no mercado não interessa onde está no mundo está produzindo coisas diferenciadas que dê resultado que realmente facilite o dia a dia da nossa vida na empresa ou dentro das residências no mercado enfim a gente tem uma referência que é a 3M aqui do Brasil na parceria aqui nessa história de 25 anos aqui da Anaí Fitas está aí a Ana Lícia a turma toda a equipe trazendo a importância de ir para o mercado com credibilidade com produto realmente diferenciado gente com qualidade se faz um mercado melhor